Olá, eu sou o Naná Sodré, coordenadora geral da Mostra Apretação. Olá, eu sou a Grinez Melo, coordenadora da Mostra Apretação. E, juntas com Samuel Santos, produzimos a Mostra Apretação. Nós somos o grupo O Posto e Soluções Luminosas. A terceira Apretação, Mostra de Mulheres Pretas de Pernambuco, conta com ações gratuitas, presenciais e online. A programação é híbrida e acontece de 9 a 16 de abril, reunindo produções e compartilhamento de saberes de artistas pretas e afropendorâmicas. A terceira Apretação, Mostra de Mulheres Pretas de Pernambuco, foi incentivada pela Lei Aldir Blanc do Estado de Pernambuco, através do edital Festivais, Mostras e Celebrações. E contará com programação gratuita, que une espetáculos e performances de teatro e dança para adultos e crianças, assim como oficinas, palestras e um fórum. Ao mesmo tempo em que Pernambuco possui uma efervescência de ritmos oriundos da matriz africana, nos deparamos com a herança de ter sido o último Estado a abolir a escravidão. Este fato fardo gera consequências em diversos estratos sociais e não seria diferente para a vivência das mulheres pretas. Por isso, muitas vezes tocamos em feridas que não cicatrizam, como qual a posição da mulher preta no nosso país, quais lugares de poder ela ocupa, quais violências elas sofrem, qual o seu grau de invisibilidade e silêncio. E pensando nisso, Agri, a Mostra de Apretação também aposta no trabalho das mulheres em rede para impulsionar ainda mais essa força. Nesta edição híbrida, trabalharemos a importância de intercambiar saberes com mulheres pretas que colaboram com a Rede Internacional de Mulheres Artistas, The Magdalena Project, e com a RIPA, Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas do Estado de Pernambuco. Na edição passada, a Rede de Mulheres Afrocentradas de Pernambuco foi parceira da Mostra. A inquietação, em prol do fortalecimento da representatividade negra no teatro pernambucano, e a construção de uma visibilidade positiva dessas mulheres são a força motriz da Mostra. Nesta edição, a Mostra busca suscitar a reflexão do que é ser artista, afirmando mais uma vez que a negritude nunca foi empecilho e investindo na pluralidade de vivências e características de cada uma dessas mulheres. Nós visamos a equidade e a igualdade de direitos. A linha curatorial segue a importância de visibilizar o trabalho das mulheres pretas artistas acima dos 18 anos com performances consolidadas ou estreadas recentemente, assim como aula de espetáculo, demonstração de trabalho, oficinas e palestras. A homenageada desse ano é a professora Mazzarello Rodrigues. E a Mostra será destinada a todos os públicos, artistas, profissionais de diversas áreas, estudantes, professoras e professores, gestoras e gestoras de cultura, pertencentes à cadeia produtiva das artes cênicas, jovens e adultos de diversos níveis sociais e de escolaridades diversas. A Mostra terá acessibilidade, sim, em libras, audiodescrição e pensamos também nas pessoas com mobilidade reduzida. A terceira edição da Mostra conta com... Três espetáculos e performances. Três oficinas. Duas palestras. E um... Fórum. Fórum. Participe, aproveite e acompanhe a Mostra Pretação. E vamos à programação. Dia 15 de 4, às 9 horas, presencial, lá no nosso Espaço Poste, teremos a oficina A Poética do Corpo Ancestral e o Corpo Gira na Cena. Às 20 horas, teremos a nossa segunda demonstração de trabalho presencial, a aula espetáculo Clara Nan. No nosso último dia da Mostra, no dia 16 do 4, teremos às 10 horas, a nossa segunda palestra com acessibilidade em libras, Diálogos Corporais de Cruzos, a força afropendorâmica da mulher no teatro e na dança. Às 14 horas, teremos o espetáculo infantil acessível em libras, Risos Ancestrais. Às 15 horas, teremos presencialmente, no nosso Espaço Poste, o espetáculo Mamulengando Alegria, com acessibilidade em libras. Às 16 horas, teremos o nosso fórum, falando com elas, com as participantes da Mostra Pretação. Às 18 horas, para fecharmos com muito axé, teremos o espetáculo presencial lá no nosso querido Espaço Poste, Círculos Brincante. E hoje, teremos a performance espetáculo, o manifesto A Viúva dos Sentidos, de Irla Carrier, Arco Verde, Pernambuco. O manifesto A Viúva dos Sentidos provoca, denuncia e escancara, rasga a dor através da palavra, trazendo em sua corpa a travestilidade, a subjetividade, a fé e a luta como manutenção da sua própria existência. Nesse manifesto, A Viúva usa seu luto em luta para se pensar a cisgeneridade, o machismo e, sobretudo, refletir sobre seus privilégios numa sociedade falocêntrica. E que determinados corpos são marcados por serem quem são. Afinal, toda corpa travesti gênero e sua mulheridade, seja ela qual for, nunca nos pertenceu a nós mesmos, começou a pertencer ao capital. Venha rasgar-se conosco. Com vocês, o manifesto A Viúva dos Sentidos. 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 Já carregava nas mãos a cartomante do destino. Bem antes do nascer das coisas, já descrevia profecias no céu e na morte de cada dia. Antes mesmo de sermos batizados, já vê em mim o pecado, o desejo, a maldade que se revela no suor brusco e rude. Antes de eu ser fecundada, sabia que deveria primeiro sujar as mãos de lama. E a consciência é lavada com incertezas e crises de ciúme. Já carregava o fardo do homem, a cegueira dos ouvidos e até a eterna ignorância do coração. Tinha em mente mentiras, malícias de um homem e corpo de um anjo, rompendo contra tudo, rupturas, duelo, e no fim me dando por inteira a estranhos. Com belas armas aterrorizantes. Sabe até mesmo que os meus irmãos sanguíneos se perderem dentro de si. Nos alimentos vencidos, nas bebidas amarguradas, nas ervas alcoólatras do pai dependente e da mãe defunta, que nem sequer viram o crescimento dos filhos. Sabia até mesmo que as estradas do meu senhor destino desabaria a qualquer momento. só bastasse fechar os olhos para que eu perdesse o equilíbrio entre o corpo entre o corpo entre o corpo e a alma. e aí e aí O que é isso? 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 A placa de censura no meu rosto diz, não recomendado a sociedade A tarde há de conforto no meu corpo diz, não recomendado a sociedade Não olhe nos seus olhos, não creia no seu coração Não beba do seu corpo, não tenha compaixão, diga não, aberração A placa de censura no meu rosto diz, não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz, não recomendado a sociedade A placa de censura no meu rosto diz, não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz, não recomendado a sociedade A justiça não mora no meu tanque A tal justiça corrompe, mata, violenta corpos como o meu A senhora justiça me mata de pauladas, asfixia, arranca o coração Me despedaça E mesmo assim, a culpa é sempre da vítima Ela que pediu A justiça fede, mente, estupra Expectativa de vida é 35 anos E 90% das trans e travestis estão na prostituição Por que será isso? O sistema não te dá trabalho O sistema te silencia E se chama, madrugada A justiça É genocida, transfóbica, racista Machista Ele é o demônio revestido de bom moço Mesmo diante de tanto sangue derramado Se tem a maldade e a audácia de se falar Que queremos privilégio Viver na minha pele ninguém quer Machá, eu não vou E muito menos perto da polícia Não me venha pedir calma Não me venha pedir nada A justiça mora na televisão Ela é branca Pálida Esse sistema é uma metralhadora Apontada num endereço certo Não existe bala perdida Estou farta Exausta de ser paciente Eu juro, meu Deus Que a vontade que eu tenho é tacar fogo em tudo Sair matando esse fascismo Esse pau branco e falocêntrico Mas a paz A paz não deixa A paz segura a minha mão Quem vai trazer as minhas irmãs? Hein? Marielle Mateusa Dandara Demetrio Quanta de nós Será mais uma estatística, hein? Quer saber? Madame Essa cisnormatividade Esse padrinho imposto É um vírus Não irem me calar Pois os meus ancestrais Estão comigo E a força da minha comunidade Resistirá século por século Mesmo que eu vá As batucadas Ressonará toda a minha celebração E resistência Presente Ressonará toda a minha carreira A século Tchau.